Jovens carentes de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, estão sendo capacitados para o mercado de trabalho. Muda tudo, porque antes você não trabalha. Quando você trabalha, é um mundo novo que você conhece, há pessoas novas, oportunidades que surgem quando você vem trabalhando, né? E tudo muda. A transformação na vida da Mable começou no início de 2018, quando ela entrou na Guarda Mirim de São José dos Pinhais. Aqui, a jovem de 17 anos participa do programa de aprendizagem profissional, resultado da parceria com uma ONG. O nosso papel enquanto instituição e nessa parceria com a Prefeitura é formar jovens numa proposta diferenciada, com uma pedagogia totalmente voltada para empoderamento, elevação da autoestima e, principalmente, essa capacitação técnica que tanto o nosso empresário necessita. É feito todo um trabalho antes, assim que ele passa pelo processo seletivo, que ele é aprovado, dentro dos requisitos que nós temos, ele entra, faz a matrícula e já começa a frequentar uma vez por semana, tendo aula de informática, tendo aula de comunicação, tendo como se portar numa entrevista de emprego. A meta é capacitar 350 jovens em situação de vulnerabilidade social. 155 já estão trabalhando, como a Mable e a Larissa. Por enquanto, elas estão no setor administrativo, mas descobriram nas empresas novas áreas que gostariam de atuar. Eu gostaria de fazer nutrição. Por quê? Talvez descobriu essa área lá na empresa? Sim, na minha empresa. E eu achei bem interessante, porque eu fui descobrindo pouco a pouco e me apaixonei pela profissão. O próximo passo é inserir mais 113 jovens no mercado de trabalho, mostrando aos empresários as vantagens de contratar um menor aprendiz do projeto. Nós, do terceiro setor, essa parceria com a prefeitura e o empresariado, eles estão com certeza prevenindo a inserção desse jovem no mundo da criminalidade, no mundo das drogas. Então, é um investimento para uma prevenção. Quando a empresa abre as portas para um guarda-merim, ela não abre só para ter um menor aprendiz. Ela abre para ter também uma evolução dentro de uma família, que muitas vezes está passando necessidade, que muitas vezes, através da conduta daquele menino, a empresa também atinge a família, acolhendo, abraçando. Nós temos casos lindíssimos. Nós temos casos lindíssimos. Nós temos casos lindíssimos. Nós temos casos lindíssimos. Obrigado.